Música Os séculos anteriores à reforma são descritos como um período de grande ansiedade. Alguém que sustenta isso com muita veemência é o historiador holandês Huizinga. O Paul Tillich, por exemplo, segue essa mesma linha de pensamento amparado em Huizinga. Que nos fins da Idade Média pesava na alma do povo uma tenebrosa melancolia. As crises existenciais com fundamento espiritual de Lutero não eram crises únicas. Ou seja, Lutero não é uma exceção. A angústia dele não era única. Uma reforma você não faz com o sentimento só de alguém. Só há reforma quando há algum tipo de necessidade objetiva ou subjetiva. Havia pessoas com carências espirituais que não conseguiam formalizar isso, como houve os pré-reformadores que não foram adiante dentro do processo de reforma na igreja. Então, Lutero e as suas famosas angústias espirituais, na linguagem do Timóteo Jorge, é a epítome dos medos e das esperanças de sua época. É uma síntese, um resumo dos medos e das esperanças de sua época. Nós não podemos nos esquecer também que as mudanças causadas pelo renascimento e humanismo contribuíram para a reforma. Afinal, é importante entender, a reforma ocorreu dentro da história, dentro das categorias espaço e tempo. Por isso que a reforma não é perfeita. Não há reforma perfeita porque a reforma é levada adiante por homens. Homens que vivem a sua época e interpretam a sua época e buscam, no caso da reforma protestante, buscam na escritura alimento para a sua fé e como interpretar esta realidade que eles querem transformar. Então, a reforma ocorre dentro do tempo e do espaço. Portanto, o movimento cultural chamado de renascimento, ou humanismo renascentista, exerceu influência sobre a reforma. A concepção, por outro lado, da reforma como movimento ordinariamente religioso, ou originariamente religioso, não implica em uma compreensão atrofiada de que a reforma estivesse restrita apenas no campo religioso. A reforma teve um alcance muito maior. O seu alcance foi cultural, institucional, social e político na história da Europa e, posteriormente, em todo o Ocidente. A reforma se alastrou levando vários valores oriundos de uma nova compreensão da realidade. A amplitude da reforma em diversos setores da vida estava implícita em sua própria Constituição. Como assim? É que era impossível alguém abraçar de verdade a reforma sem mudar totalmente, continuando ainda como homem medieval, com a sua ética, com os seus valores. Porque a reforma, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos aqui em nosso país, ela não entra num campo religioso espiritual, no sentido de que agora eu posso adotar, quem sabe, cinco pontos, alguns valores, algumas ideias soteriológicas, e isso não tem implicação nenhuma em minha vida familiar, em minha ética. Não, a reforma envolve uma visão ampla, partindo da Escritura, que procura responder aos desafios de sua época. E é claro que essa leitura sempre é feita a partir de onde eu estou. Daí os desafios que se renovam para nós, a partir da época na qual nós vivemos. A reforma, em sua própria Constituição, ela era eminentemente revolucionária. O Arthur McGrath, um grande erudito contemporâneo, diz que a reforma ocupou, e deve continuar a ocupar, um legítimo e significativo lugar na história das ideias. Mas, quando eu vejo isso, o McGrath falando isso, eu lembro mais uma vez do Meitem, falando de uma questão epistemológica, no início do século XX, dizendo que a igreja, na época, é claro que nos Estados Unidos, e também no início do século XX, nós somos diferentes, que a igreja está sofrendo, não por excesso de pensamento, mas por falta de pensamento. Mas, sei lá, com a gente, certamente deve ser diferente. É significativo o testemunho de dois estudiosos católicos, o Abagnano e Vissalberg, quando afirmam que contribuição fundamental à formação da mentalidade moderna foi a reforma religiosa, de Lutero e Calvino. Isso não significa que eles estejam fazendo elogio à reforma. O Abagnano é um grande filósofo, foi um grande filósofo católico, um dicionarista, tem a história da filosofia enorme, muito rica, e eu aprecio bastante o Abagnano. Aqui, no caso, é uma obra de história da pedagogia. Mas eles estão reconhecendo que o pensamento moderno tem muito a ver com a reforma protestante. E aí E aí E aí E aí Obrigado.